Eu aposto que vocês não sabem qual é o pior time do mundo E hoje eu vou mandar pra vocês O pior time do mundo é o Chelsea Que mesmo com ótimos jogadores como Sterling, Kanté, Mudrick e João Félix Eles ainda conseguem o seu pior elenco do mundo Porque todos os jogadores usam camisa 3 E o mais impressionante de tudo é que mesmo com todo elenco número 3 Eles conseguiam ganhar uma Champions League e um mundial de clubes E gente, não me engano é mal, mas eu acho que o Palmeiras nunca vai ganhar um mundial de clubes Porque assim, eles tiveram a chance da vida deles e desperdiçaram Eles pegaram o pior time do mundo numa final de mundial de clubes E conseguiram perder de 2 a 1 E é como o Palmeiras sempre dizia, né? Não importa se você tem um time muito bom No futebol é possível você perder até com o elenco do número 3 E foi o que aconteceu O Kato fez esse gol de cabeça E o Kai Harding fez esse gol de pênalti E é uma vergonha O goleiro número 21 Não conseguiu ganhar o pênalti desse menino Kai Harding Número 3 Né, gente?